Os votos, para onde foram os nossos votos? A palavra vai estar com o pastor Contalio Asaf, também patriota, nosso companheiro aí, forte na batalha, e depois tem mais pessoas importantes aí para falar. Quero agradecer em primeiro lugar a Polícia Militar do Estado do Paraná, que está aqui nos prestigiando, protegendo essa manifestação. E eu quero em seguida dizer algo para todos vocês que estão na live, que estamos vendo nesse momento. A eleição foi fraudada. Nós queremos isso aqui, o Brasil exige voto impresso, queremos o Exército Esquerda nas urnais. Não vamos mais admitir isso. Nós sabemos que as urnas estão totalmente fraudadas. A nossa manifestação não é contra a lisura, como diz o Barroso do TSE, o ministro, em relação às eleições. A nossa manifestação aqui, senhor ministro Barroso, é exatamente o que o senhor fez, comprando um supercomputador, custando milhões sem licitação e dizendo que os votos estão nas nuvens. Nós queremos um apuramento em relação a isso. Nós queremos que o senhor ministro Alexandre de Moraes, que foi colocado para fiscalizar exatamente o raqueamento em relação às urnas, que as não lhes urna. Nós queremos chamar a atenção de todos os deputados federais do Brasil todo. São vocês, senhores deputados federais, que são nossos representantes, nossa voz lá. Tratem de estar lutando pelo povo e requerendo isso aqui. Nós queremos um voto impresso, senhores deputados federais e senadores. Se os senhores não agirem isso, eu quero lembrar a deputada Carla Zanetti, que na eleição passada se manifestou querendo um voto impresso, dizendo que iria lutar contra isso. A senhora deve ter esquecido, né, deputada? Não houve voto impresso e se repetiu aquilo que viu na eleição passada. E pior, e aqui eu finalizo a minha fala, já está armada as eleições para 2022. O balão de ensaio para que isso aconteça é São Paulo. Eles tiraram exatamente os bolsonaristas do segundo turno, colocaram pontos.